Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e eu tô trazendo aqui de novo Super Mario World do Super Nintendo, é isso mesmo, ali diz que eu só tenho 5 vidas, pô, tinha mais, tenho certeza. É o seguinte, nós vamos entrar aqui, ó, nesse cano aqui, que a gente tem que completar essa fase pra poder passar pela Dona Secrets 2, pra gente poder habilitar o outro cano ali, pra gente poder cortar meio que um caminho, tá? Faz meio que parte desse negócio aqui, pra gente, caraca, eu pulei e levantei até a perna aqui, pô, é o reflexo, maluco, cagaço também, né? A fase escorrega muito, essa fase aqui, fase no gelo, eu não sou muito fã de fase no gelo, não. Tem um Dino aqui, tem uma estrela. Peguei, mas não peguei a moedona, né? Não tá ganhando a vida aqui. A gente não vai conseguir não, a gente vai ter um porcinho. Dei mole. Dei mole, ainda não, e eu ainda não consegui pegar a minha moeda pra pegar mais vida, tudo bem. Tem problema, faz parte. Puts, morri. Bom, vamos tentar pegar aqui todas as moedas, né? Já tem 5 vidas, pô. 4 agora. Vamos lá, vamos lá. Pronto, mais fácil assim. Puts. 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 Aí é difícil, né? Realmente é difícil, pera aí, vamos fazer uma parada aqui. Aqui é tudo real, aqui é tudo realidade. A gente vai fazer assim, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vem, bichinho. Ah, vou pegar um backupzinho aqui. Droga. Pegar uma, sempre vamos ter um backupzinho aqui. Vamos ter um backupzinho aqui. Vamos entrar aqui, ah aqui não vai funcionar, não vai funcionar, e vai cara! Opa! Opa! Duas vidinhas! Foi duas vidinhas melhor que nada, mas vamos fazer a vidinha aqui, aqui que faz vidinha, pera aí! Bom, vamos cortar esse vídeo aqui, porque vai ficar muito grande isso aqui, senão também não acaba nunca, eu volto quando estiver naquela fase que eu me propus a mostrar para vocês Pronto, voltei aqui para Donald Secrets 2, porque aí eu já consigo fazer o nosso melhorzinho aqui, né? Eu já peguei umas vidinhas aqui, estou com 10 vidinhas agora, eu consigo jogar mais tranquilamente essa fase aqui Não é que eu vou ser o melhor jogador, porque eu continuo sendo uma bosta Eu quero pegar essas moedinhas, minha missão de vida aqui é pegar as moedinhas Mas com a capa aqui eu vou embora aqui Com a capa aqui é mais tranquilaço Balãozinho, né? Ninguém precisava do balãozinho na verdade aqui Tenho a minha capinha, estou voando, posso voar se eu quiser Mas peguei o balãozinho aqui para poder ficar mais style, né? Não está na vibe do jogo aqui Pronto, a gente espera aqui o efeito passar, vai passar aqui o efeito sanfona É o gordinho, é o gordinho Mentira que o casco não foi, cara Só no Super Mario World mesmo Passei, show O importante aqui nessa fase é só passar Se poder habilitar mais um para o outro cano Falta uma ali que eu estou tentando descobrir ainda Mas eu não descobri, mas eu vou descobrir Falta uma fase aqui Da Donuts aqui Que eu vou descobrir como é que passa Essa aqui, eu tenho certeza Que aqui em cima tem uma parada Tenho certeza Mas Essa aqui vai ficar, vamos lá jogar mais um Cara, vamos tentar aqui Espera aí, vamos tentar Eu não consigo admitir que eu não consigo fazer essa fase aqui É outra passagem Deixa eu só pegar uma peninha aqui Eu vou pegar a peninha e já volto lá, beleza? Vamos lá, estou aqui Donuts Ghost House Essa fase aqui tem alguma outra saída que eu não estou lembrando Deixa eu tentar me lembrar aqui Ali, é ali, a saída é ali Lembrei, é aqui a saída Mentira O que isso aconteceu, cara? Não é possível Eu tenho certeza que a saída é aqui Cadê? Eu vou passar por cima É isso aí Ah, não sei se eu já fiz isso aqui também Esse aqui é o Lancer, entendeu? Caraca Tô nervoso a parada Tô nervoso a parada Lembrando que eles viram aqui embaixo não Vamos ver se esse aqui vai abrir agora Eu acho que é aqui Eu tô aqui há dias pensando Como é que eu faço pra abrir Será que é isso aqui? Vamos descobrir agora Vamos descobrir juntos Ah, é isso aí Era o que faltava Save, continue Vamos jogar na Top Secret Area Tô sem nada, né? Ah, essa Top Secret Area não faz nada É só te dar os itens Aí você sai Aqui tem o Dino A pena Você vai ficar com duas penas Ah, show, beleza Aí você sai por aqui, beleza Essa fase é só pra isso Top Secret Area Show de boa Caraca Eu consegui lembrar agora, cara Eu tô olhando pra ela aqui Eu tô há semanas aqui olhando Cara, como será que eu venço essa fase? Como será que eu venço essa fase? Tá aí Descobri É isso aí, galera Esse é o vídeo Ó, próximo vídeo Nós vamos vir pra fase 3 aqui, ó Terceiro Mundo Vanilla Dome Cara, aqui tem várias saídas aqui, ó Aqui tem duas Ou três, né? Aqui tem duas Uma pra cá, uma pra cá Aqui tem uma pra cá E vai saindo, cara É mó loucura aqui Só que deve ter 5, 6 saídas Próximo vídeo a gente vai fazer isso aí, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Agradeço a audiência Um abraço Tamo junto Se inscreva nas redes sociais Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau